Olá, aqui é o Zanon e o tema de hoje é 4 conselhos para você que quer perder mais de 10 quilos de maneira rápida e fácil. Ai professor, eu estou precisando perder mais de 10 quilos, sabe? Tem como perder rápido e fácil isso? Me ensina o que eu preciso fazer? Sinceramente eu não sei o quanto você precisa emagrecer, quantos quilos você vai perder e quanto isso te incomoda. Mas a maioria das pessoas que precisam perder mais de 10 quilos, acho que nunca vão conseguir emagrecer ou que nunca mais vão se sentir bonita se olhando no espelho. Mas eu estou aqui para te trazer boas notícias hoje e te ensinar como perder mais de 10 quilos de maneira rápida, fácil e principalmente inteligente. Se você precisa perder mais de 10 quilos, então fica aqui comigo e presta atenção agora nesses 4 conselhos que eu vou te dar. Conselho número 1. Não foque a sua energia na velocidade do emagrecimento. Mais importante que você se concentrar na velocidade, você precisa se concentrar na consistência. Você precisa internalizar esses novos hábitos. Precisa dar o seu máximo para que isso ocorra de forma leve. Você precisa se divertir nesse processo e tem que não pode agir como se isso fosse um fardo. 2. Não fique pensando em quantos quilos falta para você emagrecer. Divida suas metas. Emagreça de quilo em quilo e foque sua energia apenas no próximo quilo que você tem que emagrecer. Já ouviu falar daquele ditado? De grão em grão a galinha enche o papo? É a mesma coisa. A cada quilo que você emagrece, você precisa de uma comemoração. Que pouco a pouco você vai emagrecer de forma rápida. Não se concentre em emagrecer 5 quilos de uma vez só. Isso irá te frustrar. De quilo em quilo, comemorando vitória a vitória, você verá que esse processo se tornará mais leve e mais rápido de alcançar. 3. Esteja envolvida com pessoas que têm os mesmos objetivos que o seu. Um grupo pode ser físico, pode ser virtual, mas que junto contigo você possa dividir as dificuldades, comemorar as vitórias, que sejam as pequenas vitórias, de quilo em quilo, que você possa comemorar essas vitórias e possa transformar essa energia em massa, em fonte de motivação para você continuar esse processo e manter ele com consistência. 4. Aplique estratégias eficientes. A direção é mais importante do que a velocidade. Não adianta você se esforçar muito e fazer errado. Principalmente depois dos 40 anos, as estratégias precisam ser bem desenhadas e bem eficazes. Você precisa de treinos que acelerem o seu metabolismo. Você precisa de uma alimentação equilibrada e que não seja excessivamente restritiva. Você precisa ter isso tudo personalizado de acordo com a sua rotina e as suas limitações. Pois só assim você vai conseguir colocar em prática o que é certo para você. Um exemplo que eu uso até, você está em São Paulo e quer ir para o Rio de Janeiro, não adianta você pegar um carro sem GPS, sem mapa, e começar a descer no máximo de velocidade para o sul, em direção do Rio Grande do Sul. Mais importante do que a velocidade, do que a vontade que você tem, do que a motivação, é a direção que você está indo. Então você tem que mirar o seu leme para o lado certo e seguir em diante. Pois assim você fará o certo e chegará aonde você deseja. Siga a risca esses quatro conselhos e você verá que você terá o resultado que você deseja. Muitas vezes nós tentamos somente treino, dieta e resultado imediato. E realmente isso vai funcionar para um breve momento e você vai retornar a ganhar todo o peso novamente. Principalmente depois dos 40 anos, você precisa entender que o emagrecimento é multifatorial e que você precisa estar pautado nos seis pilares do emagrecimento, que é alimentação saudável, exercício físico que acelera o metabolismo, mentalidade magra, comunidade de apoio, rotina campeã e ambiente favorável. E lembrando, se você quiser saber mais estratégias, treinos para acelerar seu metabolismo e emagrecer depois dos 40 anos, entra no meu Instagram aqui abaixo que eu trago conteúdo relevante diariamente para te ensinar tudo o que precisa ser feito, exercícios, alimentação e estratégias. E também me chama lá no direct e traga suas dúvidas para que eu traga temas relevantes aqui para você. Me conta sua história lá e depois vem aqui comigo. Fechado? Um abração e até a próxima!